Marcos, fala pra minha mulher deixar eu jogar o mirim em paz como eu vou, passa, não deixa. Alô, digníssima aí do Nico Baby. Presta atenção. Puxa a orelha desse meliante, fala pra ele assim, ou você cuida de mim, ou desse boneco. Fala assim pra ele, se você escolheu o boneco, eu vou de X-Draco. Pode falar pra ele. Nossa, que mal é, fi, bota a respeito aí, cara. Deixa ele brincar com o Mirfor, menos aos sabros provavelmente. Deixa eu perguntar aqui. É brincadeira, deixa ele brincar menos aos sábados provavelmente. Sábado é o dia internacional de ficar com a esposa. Tá certo, Nico Baby, brincadeira, tá? Ali o digníssimo do Nico Baby, eu tava brincando, tá? Libera o homem aí, ele vai ser um cara mais feliz, vai viver mais solto, mais desenvoltura, vai acordar mais disposto, vai dar mais presente natal pra senhora, pros parentes. Pode confiar, a mirinha faz bem pras pessoas. Quando não faz mal, faz bem pras pessoas e vai deixar ele animadaço. Nico Baby, você tem meu apoio aí, tá precisando desse hobby. Hobby sadio, hobby saudável. Não vai beber cachaça depois do trabalho, nada contra, mas, né, a senhora fica preocupada. Não vai jogar futebol, tá jogando um futebol digital de joguinho de fada. Jogo maravilhoso, vai fazer bem para a alma dele. Eu falei pra ela, ela falou, você, vê você na rua, vai explicar você. Eu? Eu? Ainda bem que eu moro no interior do estado de São Paulo, filho. Mano, sabe, eu moro no Gustavo. Sabe, Gustavo? Comprei uma magra 105 pra ele. Caraca, que da hora, mano. Agora ele passa mais tempo com ela do que comigo. Não, isso não é da hora, não. Ó, Gustavo, você toma jeito aí. Dá um talento na conta, que pá. Mas dá um talento também nos rolês com a esposa aí, né, cara? Ô, 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 ô. Se não, toma a magra dele aí, cara. E se você não dá um talento na magra em casa, ela vai de x-draco. Aí, ó, o Gustavo aí, um poeta. Não, o Júnior, né? Júnior, é, né? Júnior tá sabendo aí, né? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br